É a famosa costinha ali, aconteceu, velho, espinha, costinha, só um jogador de pé, hein? Só um jogador de pé, exatamente, o Tigerzinho também vai tomando um pouquinho de balas aqui, olha, é o que eu falei, essa zona segura fechou muito aberta, então, ui, ai, parece que pegou o pit, o Neutron tá nocauteado, só que, ai, contestado demais, enquanto o som HP ali vai caindo também logo na sequência, temos o Corsera derrubando, então o Tigerzinho, inferna, finalizando o som HP, enquanto isso, o Frozen vai derrubando o Polo, muitas trocações simultâneas acontecendo, Super Massive Blaze com dois jogadores no solo, Fruz Gaming e a Besiktas XS também com o jogador ali ao chão, o Wrestling já foi finalizado pelos jogadores da Eastern Stars, enquanto isso, o J.K.Fourst vai derrubando o Frozen, a equipe tá no XR, vai sentindo as balas ali dos adversários, e olha a movimentação, que isso, o Besiktas tava guardadinho aqui, esse fixe, esse caixão, mas a Knights chegou, contudo, pra finalização ali da equipe, enquanto isso, o Vestido, olha a quantidade de... Acabou de morrer o último. Parece que a A7 tá jogando meio no ar. É o último bagulho mesmo, foda-se. Não parece? Acho que não, velho. Parece, velho, sei lá, o estilo de jogo deles tá bem... Eles tão procurando muita treta, velho. O Carrilho falou que eles estavam fazendo vários testes. Ele falou ontem isso aí. Ele falou, cara, agora é hora de fazer vários testes. Pois é, agora não parece o estilo de jogo da A7. A play da A7, eles se preservam muito durante a play. Agora eles tão se arriscando mais nas tretas. O Carrilho tá classificado também. Até se não passar nessa, o Carrilho já tá na final no bagulho, velho. É muito tranquilo esse pixel. É muito tranquilo quando você deita e controla o spray, né, Vepi? É, exatamente. Agora, definido, Vepi, nosso top 5... Essa neta sempre pontuandinha ali. Vamos ver o Corns of Love, A7, mais uma vez aparecendo aí nesse endgame. Depois de uma vitória... Nossa, desce pra subir no telhado ali. ...também aparece Knights. E a equipe da Supermassive fecha o nosso top 5, né? Então, Supermassive também que vem... Principalmente aqui, ó, que eu falei que ia pegar, ó. Não tinha ninguém, é claro que eu falei que... Ele ia tá bem, hein? Nils, se tivesse da knockout... Onde o time vermelho tá, eu tinha marcado, mostrado aqui. Eu ia pegar lá. Há umas duas, sei pra trás. É o Walfe ali, eu acho. Não deu nada bom, foi cobrado, foi contestado. O Fernando é o único jogador de pé e tá roubado. A Supermassive fecha pode levar a melhor. Nossa, ele atirou no cara deitado, mano. Ele acertou, velho. Ele acertou o último, velho. Carrega o cara pra safe, pô. Meu Deus, Wooks, tomou no Pup, que daí você não sai. Se matou, velho. O jogador da Unicorns of Love, aonde ele foi knockado, não tem muito o que fazer pra ser resgatado. Já faz um avanço um pouco maior, já vai sendo finalizado pelo Chico. Unicorns of Love não há vantagem no Médico que tinha, não tem mais. Agora o Cups avança numa negativa interessante e começa a trabalhar arremessáveis pra cima do Linn. Eu vou ser pediatra de Fimose. Joga simplesmente por colocação e Supermassive também... Mas existe um bagulho que só faz Fimose? Toma! Tá, pô... Lá e cai, hein? Trocou, trocou. Lá e cai, hein? Elas por elas. Na granada, por sinal. Enquanto isso, o Tron vai derrubando o Xenox. Já são dois jogadores danais então no solo. Situação ficou bem complicada. Já tem finalização pra cima do Xenox. A chuva de Smokes ali vai sendo feita pro Cups fazer essa aproximação pra próxima ali do seu... 2x2, hein? O JK First consegue clicar no E-Link. Então vai ficar... Ó, o J7 tá vivo ali. É o top 4, 11 jogadores de pé. E tá difícil, viu? Pois é, o X7 tá dando a vida hoje, velho. Eu queria saber onde que ele tá, velho. Porque ninguém acha ele. Eu acho que ele tá entre os pneus do Jumbug, eu acho. Cara, ele tá num pixel onde ninguém tá achando ele. Foi. Olha aí o Vespa. Foi só falar, hein, Vespa. Zicou, zicou. Zicou, Zicou. Zicou, Zicou. Zicou, Zicou. Zicou, Zicou. Aí, que sono. Pegou aquele pixel do Tico a longa distância, mas a pedra ali protege o jogador. Tem um coverzinho muito bom, mas, hum, essa zona segura aí que vai complicar, hein. A vantagem é da Knights nesse momento. É, vantagem da Knights. A gente fala, né, um endgame com uma vantagem numérica pra gente... Não mais. Nossa, eu vou parar de falar, rap. Eu falo, acontece, eu uso exatamente... Aí eu ia falar Knights com vantagem numérica, o jogador Chico é nocado e finalizado. Parei, parei por aqui. Agora com o top 3, com os 3 jogadores de cada lado O Super Master vai tomando bala da Unicorns of Love E a equipe, se eu não me engano, da Unicorns of Love É que tem o pezinho mais dentro da próxima safe Exato, olha aí Pezinho dentro da safezinha ali Vão chegando os jogadores J.K. First Vai garantir o nocaute pra cima do save e na granada Enquanto isso, o Fresh Olha, eu acredito que o trabalho com veículos vai ser muito forte nesse finalzinho de partida Por conta do seu mapa De ser um local aberto, viu? De ser um local exposto Olha o Coursera, vai finalizando ali, na verdade, nocauteando o J.K. First Com uma bela bala que bateu no cabo do jogador Enquanto isso, o Fresh vai sendo nocauteado logo na sequência O Coups pegou esse pixel, vem pra cima Um piseira em mãos É, Vespinho, esse finalzinho de partida aqui Tá bom pra Knights, viu? Mesmo com dois jogadores, tá muito bom pra eles Sim, tá puxado O Unicorns of Love vai se reposicionando ali pra levantar Super Massive com 12 eliminações Também vai entrando na parte superior dessa safe O Coups poderia trabalhar algumas arremessáveis ali Eu não sei se ele tem mais Porque já trabalharam bastante E o Unicorns of Love vai conseguir levantar ali Provavelmente todo mundo Só falta... Olha que vai dar sambiquiras Smoke Academy E o I para todo mundo Mas sem nenhuma smoke nas mãos, né? Olha como é que toda a equipe da Super Massive Joga a mochila no chão Já vai rastejando ali Pra ganhar território pra cima da Unicorns of Love E talvez pra cima também da equipe da Knight Vai tomar gás, jordão Sai daí Olha só Temos grosazinha na mão do jogador da Super Massive Vão avançando ali com gás Estão tomando Eu vou ter que levantar um pouquinho, viu? Vai ter que levantar É um gás de regresso Vai levantar Vai ver Olha, o Coursera Tá muito bem Ainda pra saber onde fechou A Knights Que tem dois jogadores Estão separados também Pra tentar pegar uma maior informação E também Pra evitarem, no caso, né? De tomarem uma granada ali E os dois serem finalizados ao mesmo tempo A Unicorns of Love Tá com a atenção toda voltada pra Knights A Super Massive Blaze Tem uma vantagem numérica enorme Em relação às outras equipes É... Finalzinho de partida Que eu tô achando que vai ficar Pra não na zona segura ali, viu? Vespinha Cara, e tá pegada essa última... Essa... Esse endgame, né? Não pode tirar skin? Não sei se pode... Acho que não pode Não sei As equipes estão segurando Unicorns of Love Que só tinha um jogador de pé Levantou todo mundo Super Massive consegue alcançar Essa próxima safe Mas agora é rápido, né? Mais uma safe já... Poxa, o que é isso? Olha o Allocard aí, olha o Allocard aí Agora é... Super Massive muito bem splitado Nossa, essa gradinha pra cima do Allocard, hein? Agora é baseado no Refrag, né? Exatamente É baseado no Refrag E quando a gente fala de Refrag nessa parte Vantagem de... Nossa... Olha o Cubos Quase que o terceiro vem E olha o Refrag Muito bem executado Meu Deus Aproveitou a hora E chegou no finalzinho E mandou todo mundo Mandou bem Caralho, oito kills, véi Caralho Catech Não, é catch E finalizou quem precisava finalizar, Vespinha E o Cubos 4 aqui de novo Que bicho vai fazendo Acabou E vai Deu o Super Massive Blaze nesse finalzinho E vai fazendo killzinha aqui, killzinha ali, pá A qualidade muito boa, né? A trocação da equipe da Unicode of Love e Knights aconteceu O Cubos fez uma jogada maravilhosa Foi nocado pelo terceiro jogador Mas não ia andar Mesmo se ele não tivesse sido nocado Era missão impossível segurar ali o ruxadão de toda a equipe da Super Massive Porque tava muito splitado aí com os quatro jogadores de pé Sai então Vitoriosos nessa queda Super Massive Blaze Joga muito bem Rapp, então foi mais do que a metade do caminho, né? Entregamos agora o nosso terceiro mapa de cinco Foi mais um merangel Foi mais um merangel Mais um merangel Quer dizer, mais um mapa, né? Sem nenhuma vitória Tem cara de ser bonzinho ele, véi É Cara de ser bonzinho, tá ligado? Aqueles moleques Não dá nem pra ser da bronca Ó o Murilo Show ali, véi Terceiro ali? Caralho, o último parece o Piton, véi Acho que jogava, pão Parece também um pouco o César e Minotti e Fabiano Um dos dois lá Não parece? Depois da bariátrica Aí tem o Murilo Show com o Gripe Mais um merangel Tem como voltar pro jogo Mas assim, é aquilo, né? A gente vai sempre...